Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago um grande amigo, colega e professor, que é o Fábio Souza, professor lá em Rolim de Moura, na Universidade Federal de Rondônia, um cara que faz de tudo. Hoje eu já vi foto dele no trator colhendo soja, abre trincheira para ver raiz de planta de braquiária, planta soja, planta milho, só falta plantar o godão aí em Rondônia, né Fábio? Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast. Ô Rogério, gostaria de agradecer o convite para a gente fazer esse bate-papo, é uma honra poder participar com você aqui, eu sou um fã de carteirinha seu aí, do Mundo Agro Podcast. Acredito que isso é uma ferramenta muito interessante, não só para compartilhar conhecimento entre profissionais, mas para agregar conhecimento também para os estudantes. Então é uma ferramenta bastante utilizada aqui, te parabenizo pela iniciativa já ao longo desses anos aí, por divulgar o agro de forma tão surpreendente aí, tá? Legal. Fábio, você é um grande comunicador também, eu sei que você é bem ativo nas redes sociais e eu lembro que a gente se conheceu no início da pandemia, com aquele negócio de ter que dar aula online e aí você me chamou lá pelo Instagram, a gente começou a conversar. A gente infelizmente não se conhece pessoalmente ainda, né? Ainda. Bate muito papo, tá sempre trocando ideia e você faz um trabalho fantástico aí em Rondônia. Muitas vezes a gente sabe que nas universidades federais é difícil conseguir recurso, fazer as coisas, mas para quem quer, o trem anda, né? E eu falei que hoje eu vi você no trator aí, no trator não, na colhedora, né? Colhendo soja, mas vira e mexe, tá no trator, tá abrindo trincheira, tá plantando, tá colhendo, bota os alunos para falar. E é isso que eu quero que você fale hoje, quero que você traga aqui para os nossos ouvintes um pouco mais sobre esse estado que é Rondônia, que é um estado, eu falo para todo mundo que se eu fosse 30 anos mais novo, eu mudaria para Rondônia, porque a pujança aí, o potencial que esse estado tem de desenvolvimento aí é fantástico. Então, Fábio, conta um pouquinho aí da história, sua família é de Rondônia, né? Eu sei que você estudou fora, mas voltou para aí e você trabalha com muito afinco com esses alunos que estão sempre mandando mensagem para a gente. Conta para a gente, então, um pouquinho dessa história aí da universidade, sua, e como é que está a agricultura, nós vamos falar um pouquinho sobre os números, né, de Rondônia, como que está o desenvolvimento. Eu sei que a tecnologia está chegando muito rápido aí, né, Fábio? É isso, isso, Rogério. Eu sou, na verdade, assim, eu sou nascido em Curitiba, mas vim para Rondônia com 5 anos de idade, meus pais vieram em 1985 para Rondônia. Meu pai era um toreiro, né, aqui a gente chamava a toreira que ele trabalhava com tora, carregava madeira, fazia a retirada da madeira lá na floresta, incentivada naquela época, né, existia um incentivo, para isso é bom frisar. Daí minha mãe, até então, era uma doméstica e veio para Rondônia e daí começaram, vieram com a expectativa de vir para Rondônia para criar os filhos, essa era a expressão que meus pais usavam, né. Aí minha mãe viu uma divulgação de um curso de técnica em enfermagem, mim, técnico não, era antes do técnico, para fazer um curso, para fazer enfermagem, ela ficou três meses, diz ela, trabalhando de graça no hospital para aprender. Depois ela fez técnica em enfermagem, passou no concurso e criou os filhos aqui. E nesse interim, Rogério, eu gosto de lembrar dessa história, por quê? Porque às vezes a gente pega muitos alunos, nós temos vários alunos aqui que vieram também de situação assim que não necessariamente foram criados no campo, mas que se apaixonam pelo campo e depois desenvolvem a sua vida profissional. E nesse intervalo de tempo aqui em Rondônia, na verdade, meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu peguei e fui para Dracena, interior de São Paulo, ali oeste paulista, aqui um pouquinho mais próximo à Presidente Prudente, e eu fui fazer colégio agrícola, mas eu fui fazer colégio agrícola, não tinha expectativa de ser agricolino. Eu queria estar no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo era onde aconteciam as coisas. Então, para eu ser um jogador de futebol, eu tinha que estar em São Paulo, e eu falei assim, só que meus pais não tinham condição, eu falei, eu preciso de um lugar que me dê alojamento e me dê alimentação. Coincidiu com o colégio agrícola. Fiquei três anos no interior de São Paulo, ali, perambulando pelo oeste paulista, jogando bola, mas vi que minha carreira não decolou. E gostei da profissão como técnico agropecuário. Daí eu retornei para Rondônia, já com 18 anos. Aí trabalhei um tempo como técnico agropecuário aqui na região, andava muito, tinha uma moto na época, era uma XLE, andava essa zona rural aqui de Rondônia, tudo naquela XLE. Chegava no final do dia, a bunda estava doendo, que eu não aguentava nem sentar. Aí, certo dia, eu sentado numa corteira de uma propriedade, não tinha almoçado, já eram as três horas da tarde, eu falei assim, cara, eu vou estudar. Eu preciso estudar. Se eu quero mudar o meu contexto, eu preciso estudar. Aí trabalhei um tempo, investi um pouco, naquela época era vestibular, não era ENEM, né? Juntei um pouco de dinheiro e fui para Cuiabá fazer cursinho. Fiz seis meses de cursinho lá no Master e naquele ano prestei para agronomia na UFMT. Eu acho que não tinha o campus 9 ainda, mas prestei para a UFMT de Cuiabá e prestei para aqui, para Rondônia. E fui aprovado aqui na primeira turma, daí voltei para Rondônia, formei em agronomia, depois fui para Dourados para fazer mestrado e doutorado. Meu objetivo, quando eu saí daqui para continuar estudando mestrado e doutorado, eu gosto muito dessa área de integração agropecuária. E eu falei assim, eu vou para Dourados, que era uma região que eu já li alguma coisa de alguns pesquisadores. Até tenho grandes amigos lá da Embrapa hoje, né? Fui para Dourados fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado. Depois trabalhei um tempo lá em Dourados, na Unigran. Depois passei no concurso aqui para Rondônia e desde 2014 aqui estou como professor efetivo da Universidade Federal de Rondônia. Fala, mas eu não sabia dessa história sua aí de jogador de futebol, viu, Fábio? Mas de vez em quando ainda tem umas rolas, umas peladas no final de semana ou não? Não, Rogério, sabe o que acontece, cara? Eu tenho LCA nos dois joelhos e minisco. Tenho ligamento cruzado anterior rompido nos dois. Eu rompi um em 2005, continuei jogando, daí em 2015 estourei outro e parei. Era para ter operado agora no ano passado, 2023, acabei não operando. Mas então vou precisar, vou precisar entrar na faca para... Porque agora eu já vejo assim, está ganhando peso, está comprometendo até o dia a dia, né? Então eu vou fazer um processo cirúrgico aí para restaurar esses ligamentos aí. É, de futebol eu manjo tão bem que se eu for chutar, eu chuto com as duas pernas e caio, viu, Fábio? Então vamos deixar nas sementes e na agronomia aqui. Mas legal porque eu acho bacana quando a gente vê pessoas que não têm medo de sair de casa, né? Poxa, você veio de Curitiba, depois foi estudar em São Paulo, veio para Cuiabá, foi para o Mato Grosso do Sul e você foi para o lugar certo, porque eu lembro que um dos primeiros congressos de plantio direto que eu participei, que eu acho que foi em 99 ou 2099, foi lá em Dourados. Então tinha lá na época Ademir Calegari, essa turma toda aí que realmente criaram e melhoraram o que a gente sabe hoje que é uma realidade para os nossos alunos, graças a Deus. A gente sabe que o plantio direto, a integração lavoura-pecuária, eles já entram sabendo o que é isso na universidade, diferente da gente, né, Fábio? Lembro que o plantio direto, plantar sem movimentar o solo, era algo que ainda estava sendo falado quando eu estudei de 98 a 2002 e hoje não, essa turma aqui não, eu acho que eles não sabem o que é fazer um plantio convencional. Se vê uma máquina sem disco de corte, eles assustam, fala, tá faltando alguma coisa aí, né? Ou o solo muito preparadinho, né, muito destorrorado, né, vamos dizer assim, já falam assim, que plantio que é esse, né? Então, mas é bacana. E aí você passou no concurso, aí você está em Rolim de Moura, né? Isso. A Universidade Federal de Rondônia, ela tem vários campos. Aqui ficou agronomia, medicina veterinária, engenharia florestal, pedagogia, história e educação do campo, aqui em Rolim de Moura. Outros cursos de agrárias, nós temos, por exemplo, Presidente Médici, que tem zootecnia e tinha engenharia de pesca, fechou, e seria zootecnia. Então, as agrárias ficaram próximas. E o curso de agronomia aqui da Universidade Federal de Rondônia, ela começou justamente em 2002, outubro de 2002. Eu fui da primeira turma, nos formamos em abril de 2007, e esse curso, ele vem ao longo do tempo. Eu sempre, quando, às vezes, eu tenho a oportunidade de ter algum momento com alguns políticos aqui da região, eu sempre gosto de apresentar para eles que existe um comportamento de uma curva muito semelhante, com o avanço de Rondônia na agricultura e a formação de agrônomos. A tendência da curva é a mesma, né? Não só da agronomia da Universidade Federal de Rondônia, mas da formação de agrônomos geral do Estado. Essa semana, ainda conversando com alguns produtores aqui, também profissionais, eles falam, Fábio, está faltando gente, está faltando gente, está faltando gente no mercado. Na sexta, mandei uma mensagem para um aluno meu que está na Agronorte, que é uma sementeira, se eu não me engano, acho que é de Sinop, alguma assim? Daqui de Sinop, né? É, aí ele falou assim, professor, falta gente no mercado, professor. Ele está no Paraná hoje, né? Ele falou assim, professor, falta gente no mercado, a gente precisa de gente no mercado, precisa com um perfil mais arrojado, pessoa que esteja disposta a sair de casa aqui para outra região. E eu vejo que esse dinamismo de criar uma oportunidade fora do Estado pode proporcionar, desenvolver de uma carreira mais brilhante. É verdade, e não é de hoje, Fábio, que estão faltando alunos, não só alunos, na verdade estão faltando profissionais nas ciências agrárias, porque a agricultura cresceu muito. Eu falo que hoje o Mato Grosso planta o que o Brasil plantava 15 anos atrás, então você sabe que com o aumento de área a gente precisa de profissionais. Rondônia é um estado, nós já vamos falar dos números daí, mas também que está crescendo muito e tem potencial de crescer muito rápido e precisa formar a gente. Então, se a gente somar aí todas as faculdades de agronomia que tem no Brasil, sem falar de ciências agrárias, né? A gente não está conseguindo colocar o que o mercado está exigindo. Então, fica uma dica aí para quem está nos ouvindo, venham estudar, venham estudar nas ciências agrárias, não só na agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia florestal, porque o mercado está demandando. Mas, Fábio, deve ser uma sensação muito legal, né? Você poder voltar a ser professor aonde você estudou. Deve ser uma satisfação muito grande. É um senso de gratidão, Rogério. Eu vejo, eu todos os dias, eu tenho o hábito de dizer que eu tenho um lazer remunerado. Eu não sei se eu sou um bom professor, mas eu tenho prazer em dar aula. Tenho prazer em compartilhar com os alunos. Quando tem alguma coisa de novidade, a gente discute. Então, eu vejo assim que ter essa possibilidade, ter retornado para a minha cidade, para a minha universidade, é um senso de gratidão. Todos os dias, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui, de estar na Universidade Federal de Rondônia, mesmo nas limitações que as universidades públicas passam. Mas, quando você chega em uma conclusão de curso lá, que o aluno fala assim, ó, muito obrigado. Boa parte do que eu sou hoje, eu devo a vocês. Então, isso é gratificante. É missão cumprida, né, Fábio? É. E eu acho que a receita, para ser um bom professor, é primeiro de tudo gostar do que está fazendo. Então, pode ter certeza que seus alunos gostam muito de você aí. E a recompensa, ela vem com isso. Quando a gente começa a sair, viajar para um lado, para o outro, e encontrar os alunos. Quais são as disciplinas que você ministra aí hoje, Fábio? Esses dias, se eu pegar, se eu pegar, assim, desde a época da Unigran, lá do Centro Universitário da Grande Dourada, até hoje, eu já dei quase todas as disciplinas. Eu vou falar hoje na Universidade. O meu concurso para aqui, para a Unir, foi na área de ciência do solo, né? Hoje, na área de ciência do solo, o que eu dou é manejo e conservação do solo. Até amanhã tem aula prática de locação de terraço. Esse semestre eu estou dando culturas anuais, manejo e conservação e finalizei essa semana a produção de hortaliças 2. Aí, semestre que vem, eu tenho mecanização agrícola, biologia de plantas daninhas, na graduação. Na pós-graduação, eu tenho aqui sistemas integrados de produção agropecuária e na pós-graduação, no semestre que vem, eu tenho manejo e recuperação de pastagens no ambiente amazônico. Rapaz, perdi o fôlego aqui só de ouvir você falar já, viu? Eu já dei aula de hidráulica, já dei aula de agrometeorologia, já dei fisiologia, estatística. Mas, nesses últimos quatro anos, é mais plantas daninhas, manejo e conservação, mecanização agrícola e produção de hortaliças. São essas disciplinas. Aqui, Fábio, nós já passamos por isso. Hoje mesmo, na aula, eu falei para os alunos que eu dei aula de topografia. Eu falei, mas topografia, professor? Eu falei, é. Dei aula de topografia, melhoramento, informática, ética e legislação profissional. Então, ao mesmo tempo, a gente tira um sarro, né? Porque a gente gosta do que está fazendo. É triste saber isso, sabe? Porque, enquanto eu, como aluno, eu tinha dois, três professores ministrando uma cultura, hoje, nós vemos os docentes cada vez mais carregados, tendo que se virar, imagina, você dá aula de produção de hortaliças e grandes culturas, manejo e conservação do solo e... As outras que você falou aí, né? Mecanização. Mecanização. Ao mesmo tempo que é engraçado a gente dizer isso, mas é triste, porque podia estar empregando mais professores, sendo que esses professores teriam mais tempo para desenvolver atividades de extensão e de pesquisa. Literalmente, a gente poderia fazer melhor. Não estou dizendo que nós não fazemos. Não, eu concordo. É a vontade da aula, né? Exato. Você deve ter ouvido um episódio que eu gravei aí. Na verdade, foram dois. Eu gravei um com o professor do Kansas e os meninos do Agro Connection. E depois gravei com a Beatriz, lá da Universidade da Flórida. E lá não existe professor que trabalha nas três áreas que a universidade exige. Não existe um professor que dá aula, faz pesquisa e extensão. Lá o cara faz extensão e dá aula, ou ele faz pesquisa e extensão. E ele até brincou, né? Ele falou assim, olha, eu admiro muito vocês que conseguem fazer as três coisas bem feitas. Porque é muito difícil você conseguir dedicar tempo para poder fazer as suas atividades. Ou você está preparando aula para dar aula, ou você está no campo fazendo extensão. Então, isso que a gente faz é um pouco de loucura e até a família acaba sendo penalizada muitas vezes, né? Porque você tem que estar na rua, na rotina. Senão, a gente acaba fazendo besteira também, né, Fábio? Se a gente ficar só dentro da universidade, lendo o livro e repassando o que está no livro, o papel do professor passa a ser um pouco desnecessário, ainda mais hoje. Mas é, é bom que a gente aprende muita coisa, né, Fábio? Para fazer tudo isso aí, você tem que ser autodidata e se virar nos 30. Eu lembrei aqui, até sementes. Logo quando eu cheguei, produção de sementes, aqui era tudo junto, né? Produção de sementes e armazenamento de grãos. Quando eu cheguei, eu até, eu ajudei a reformular o PPC, eu falei assim, cara, não pode ser junto. Uma é fisiologia, uma é só fisiologia, a outra é só engenharia. É, exato. Eu falei assim, tem que ser separado. Aí a gente separou, ficou uma só de produção de sementes. Eu peguei até uma parte do seu material, daquela sua pós-graduação, e ajudei para ver. Uma ficou tecnologia e produção de sementes, a outra ficou só armazenamento de grãos, para ficar separado, né? E aí você já deu aula até de sementes. Mas eu tenho muitos colegas, até dentro da UFMT mesmo, que dizem isso, né? Às vezes um é fitopatologista e tem que dar aula de sementes. Por isso que eu falo, é legal a gente poder compartilhar as coisas na internet. Na época da pandemia, você lembra disso? Falei, ah, vou colocar minhas aulas no YouTube. Até hoje, antes de entrar aqui na nossa gravação, eu acabei de ver uma pessoa, não sei de que lugar do Brasil, ela estava vendo uma aula sobre cana, fisiologia da cana, e agradecendo lá. Nossa, professor, muito obrigado por disponibilizar esse material, me ajudou muito na minha disciplina. Então, é muito gratificante a gente poder compartilhar isso. Mas fica aí, né, uma crítica para quem coordena, né, ou para quem administra a educação no Brasil. A gente precisa de mais professores, porque se não tiver professor, não sei com quem meus filhos vão estudar, né? Mas bacana, Fábio. Muito bom saber que você faz isso. Qual que é o seu Instagram mesmo, Fábio? Porque todo dia você está lá. Agrofábio Souza. Agrofábio Souza com Z, né? Com Z, é. Tudo junto. É isso aí, ó. Segue o Fabião lá, que você vai ver o bichão lá com EPI fazendo aplicação, pilotando trator, carregando equipamento, aí ele não para, não. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. Fábio, bom, a UNIR aí, ela já tem quantos anos? Dezoito anos de... Não, no campus em Rolim de Moura, trinta e poucos anos. Trinta e poucos anos, caramba. A UNIR em si, ela já tem mais de 40 anos. Tem até uma crítica para a UNIR, porque é uma das poucas universidades federais do Brasil que não tem UF. E muita gente, muita gente acha que a UNIR, ela é particular. É federal, né? É, e daí tem muita gente que às vezes, eu vou dar palestras e eles perguntam, quanto que é a mensalidade da agronomia lá, professor? E eu vejo assim, que eu acho que é uma das, talvez, se não a única, que não tem UF de Universidade Federal de Rondônia. E não vai mudar, porque isso é... Ah, é cultural, não adianta, né? Não, não adianta. Mas a universidade já está aí consolidada. E me diz uma coisa, como que funciona aí você trabalhar com as grandes culturas? Eu disse a você que eu tive a oportunidade de visitar e estar em Vilhena, em Cerejeiras também. E existem algumas características interessantes aí, principalmente quando a gente fala em grandes culturas, em milho, em soja, que as populações dos materiais plantados nessa latitude aí são menores. Cheguei a ver aí, desafio, que aqui se usa 20, 22 sementes plantadas aí com 10, 12 e produzindo 60, 68 sacos por hectare. Quais são as características específicas da agricultura, das grandes culturas aí em Rondônia? E quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado, Fábio? Eu acho que o principal desafio é você matou a charada. A gente definir população aqui, tanto para a soja quanto para a milho, né? A gente poderia dividir o estado em pelo menos cinco regiões produtoras, que têm características, às vezes, completamente diferentes. Eu vou pegar duas situações. Por exemplo, Vilhena, que é mais alta. Vilhena, 500 metros de altitude. Cerejeiras, que já é próxima a Vilhena, você já vai para 230. Então, vocês já estão falando de 150 quilômetros de distância, né? Menos, é. Aí você vai para Nova Mamoré, que é divisa lá com a Bolívia e com o Acre, 115, 120, 130 metros de altitude. Então, nós temos Vilhena, que é uma região produtora, que a mais tradicional foi a primeira, aquela região, que inclui ali Vilhena, Cerejeiras, Corumpiara, Chupimbaya. Aí nós temos aqui a zona da Mata Rondoniense, onde é Rolim de Moura, que até então não tinha esse perfil, de uns 10 anos para cá começou a ter culturas anuais a nível de soja de ser expressiva, que engloba aqui Rolim de Moura, Castanheiras, Alta Floresta, Alto Alegre. Nós temos uma região aqui, que é a região de São Francisco, que aqui próximo é a mais desenvolvida. Hoje deve plantar em torno de 40 mil hectares naquela região, 40 a 50 mil hectares, que é São Francisco, São Miguel, Seringueiras. Depois nós temos uma outra região em Ariquemes, que é uma área também, um polo. E depois em Porto Velho e Nova Mamoré. Então, eu vejo que dessas áreas, o principal desafio é a população, hoje. Vejo que a população, a gente conseguir alinhar populações para as principais cultivares daqui, que são usadas aqui. Por exemplo, a própria desafio durante muito tempo foi a cultivar mais plantada aqui. Nessa safra aqui, que a gente está encerrando a colheita dela, eu acredito que a cultivar mais plantada foi a Olimpo. A Olimpo deve ter sido mais plantada no Brasil, né? E aqui, algumas regiões com ocorrência de anomalia, outras regiões já não com tanta ocorrência da anomalia das vagens. Mas a gente não tem ainda bem ajustado essa questão de população. Então, eu acho que o primeiro desafio seria esse. O segundo desafio, eu entendo que seja a gente ajustar a construção de uma fertilidade mais desenvolvida para a nossa região. Essa semana eu provoquei, eu participo do grupo do Núcleo de Ciência do Sol daqui, eu até provoquei o grupo, eu falei assim, para a gente começar a pensar em criar uma metodologia de recomendação de calcário para a Rondônia. Exato. Você sabe por quê? Porque eu digo assim, você pega a saturação por base. Nós temos experimentos aqui já com 15 toneladas de calcário e o pH não saiu de 6.3, 6.4 e a saturação não atingiu 65%, quando, na verdade, era para estar em 80%. Caramba! E aí, alguns trabalhos que a gente começa a verificar aqui, que, por exemplo, o calcário não tem descido também para a correção do perfil do solo. Então, a gente tem uma saturação por base alta nessa camada superficial e mais nas camadas mais profundas nem tanto. Então, eu vejo que aqui a construção de um perfil, não só do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista físico, seria um outro desafio. O que preocupa em Rondônia, que às vezes eu vejo, está sendo importada muita tecnologia de outros lugares. Por exemplo, trás aqui colocam aí essas grades com 36, 42, 48 polegadas, com a expectativa de incorporar esse calcário em camadas mais profundas. E muitas vezes ele não está indo nessa camada. Então, será que realmente é necessário eu fazer essa desestruturação do solo com esse equipamento tão pesado a ponto de provocar essa desestruturação para esse calcário descer realmente? Será que as raízes da braquiária não podem criar esses biopórios e favorecer isso? Então, eu vejo assim, algumas tecnologias estão sendo importadas, sendo que aqui a gente poderia adotá-las. A gente não tem muito... As mesmas coisas que acontecem com doenças aqui no norte do Mato Grosso, Campo Novo, Sapezal, que são as mesmas características daqui, né? Nos últimos anos não tem tido problema com ferrugem, com manchas foliares mesmo, que é o grande problema. E eu acho que, acredito que esses fossem os principais... E agora, mais recente, a anomalia, né? É, bom, a anomalia aí... Eu acompanhei o que aconteceu aí em Rondônia, né? Condição bem característica, principalmente na última e penúltima safra. Mas, Fábio, é interessante você dizer que faltam estudos mais conclusivos para a região. Eu acho que isso é normal de quando o local, o país, a cidade, o estado ou a região como um todo está se desenvolvendo. Mas, nós já estamos em um ponto que o estado de Rondônia precisa ter essas definições regionais. Quando você diz aí que está usando o calcário e o comportamento dele não é o mesmo daqui, é de se esperar, né? Até pelo comportamento das cultivares. Aqui em Sinop, nós estamos na latitude 13 e alguma coisa. Aí você já está numa latitude que deve estar próximo aí a 10, se eu não me engano, né? 10, 11. 10, 11. Não é uma diferença muito grande, mas é uma condição climática, principalmente de temperatura, que faz com que as plantas se desenvolvam bem. É lógico que tem os problemas de doenças que são mais comuns para a região tropical, mas é importante se estudar isso. Quando a gente fala em uso de equipamentos, grade ou subsolador, para tentar levar nutriente mais para baixo, aí você veio de uma escola que é fantástica, que é a região de Mato Grosso do Sul, ali, Dourados, Maracajú, Monte Vidio, né? Onde tem uma escola fantástica disso que está aparecendo na imagem que está atrás de você, com essa planta que eu acho que ela é a virada da agricultura moderna, que é o uso das plantas de cobertura com alta capacidade de desenvolvimento de raiz em subsuperfície, para tanto levar quanto trazer nutriente, né, Fábio? Isso que é interessante. E os solos aí não diferem muito dos solos do Mato Grosso, não diferem dos solos do Pará, mas a gente precisa entender qual é a dinâmica, porque não é o solo só a característica física dele, é a interação da física com a microbiota do solo e com a planta que está em cima dela. Daí a importância do trabalho que vocês fazem e desenvolvem aí. Você já tem obtido bons resultados com a integração lavoura-pecuária, ou mesmo com a braquiária, para trazer melhores condições de característica do solo? E quando eu olho essa foto atrás de você aí, vendo mais de um palmo de um solo mais escuro, você vê a quantidade de matéria orgânica que essa palhada está deixando, a gente sabe que isso é uma tecnologia que tem que ser cada vez mais adotada. Vocês já estão obtendo bons resultados com o uso dessas plantas de cobertura, Fábio? Sim, sim. Rogério, o que a gente tem visto, né? Tanto melhorias na qualidade química, física e biológica. Tanto essa ciclagem de nutrientes, principalmente potássio em algumas situações, quando ela é pastejada, que ela não fica só como planta de cobertura, mas que ela tem um estímulo ali provocado pelo bocado do animal, também melhora esse desenvolvimento radicular, então vai criando mais bioporos. Então o que a gente tem observado? Nas áreas onde tem entrado a forrageira, ela melhora as qualidades, todas elas, química, física e biológica, mas ela dá um ressalto bastante interessante na qualidade física do solo. E durante muito tempo a gente deixou ela meio um pouco de lado, né? Agora nos últimos 15 anos que começou a se aprofundar mais os estudos com a relação da física do solo. E também com a relação da biologia do solo. Então a gente, um trabalho nosso recente, que está até para ser publicado de uma orientada aqui, e que a gente observou, a gente avaliou sete forrageiras no consórcio milho com milho, a ruziziense que já é a vedete aí, já tradicionalíssima, bastante usada, mas nós queríamos avaliar outros. O que a gente observou é que a paiaguás, ela melhora, ela aumenta a atividade da fosfatase ácida no solo. Então, consequentemente, também nessa dissertação de mestrado da Paula, a gente observou que também aumentou a disponibilidade de fósforo. Então já sugere-se que é uma opção para áreas que têm um pouco mais de limitação com fósforo. A gente tem observado que ela tem reduzido a densidade do solo, diminuído a resistência à penetração, aumentado principalmente a porosidade total e a macroporosidade. Então isso é importante no sistema de respiração radicular. E em áreas que ela tem entrado, a gente tem observado que talvez no primeiro ano nem tanto, mas nas áreas que ela tem entrado, a partir do segundo ano, ela já melhora o desempenho da cultura sucessora, que nesse caso aí é a cultura da soja. Fábio, quando você fala desse desenvolvimento e desses estudos, eu lembro a primeira vez que eu ouvi um professor falar sobre o sistema barreirão, né? E falo, puxa vida, será que vale a pena mesmo fazer esse tipo de integração? Isso não vai virar uma concorrência? Eu tive um aluno aqui que ele é produtor rural e antes dele se formar, ele falou, professor, eu quero conhecer outras regiões e ele resolveu ir para o Oeste Baiano. Então ele pediu para que eu colocasse ele em alguma empresa, em alguma sementeira da região. E quando ele voltou, a primeira coisa que ele me falou, ele falou, professor, passei quatro meses lá trabalhando. Rodei todas as regiões, vi tudo que podia se ver, né? Desde a parte agroindustrial ao campo. Ele falou, mas o que mais me chamou a atenção, como a braquiária faz diferença para as culturas as quais sucedem ela? Ele falou, a braquiária é uma caixa d'água. É uma caixa d'água. Primeiro lugar, a braquiária é uma caixa d'água, ela dá uma capacidade de retenção de água no solo. E o Oeste Baiano é característico, né, Fábio, de veranicos, como vocês passaram aí no ano retrasado, né? No início da safra. E ele falou, a diferença é imensa, professor. Você olha a área sem nada de água e a cultura verde. Ou a própria braquiária. Ele falou, é isso que eu vou passar a fazer aqui. Então, esses estudos, eles são fundamentais para aumentar o potencial de garantia de sucesso na lavoura. Não estou falando que a gente precisa aumentar a produtividade. A gente precisa mitigar os riscos. Então, quando você trabalha com essa sucessão, só que tem um ponto que eu não sei como os agricultores têm respondido a isso aí. Mas quando a gente fala para o agricultor que ele, sei lá, ele tem 500 hectares e você fala para ele, ó, você vai deixar 50 hectares nessa safra destinados para rotação, para planta de cobertura. Ele fala, não, mas 50 hectares, isso aqui vai dar tanto saco por hectare, não posso fazer isso. E ele não entende que isso é um investimento dele a longo prazo. E quando ele terminar de rotacionar isso em todos os seus talhões, ele vai ter mais segurança de produção e, na verdade, ele está investindo numa poupança que ele vai colher depois. Você ainda vê essa resistência também aí, Fábio, hoje? Sim, sim, Rogério. Esse ano talvez seja um ano diferente. Por que eu falo? Porque aqui de 30... Pessoal passou aperto, né? De 30 a 40% das áreas que geralmente fazem milho safinha, provavelmente não farão. Então, nós vamos ter 30% das áreas aí de Rondônia que teriam destino para o milho safinha, com o potencial de ser usado por plantas de cobertura. Então, eu vejo que esse ano vai ser um ano assim. A gente talvez não possa usá-lo como uma referência. Mas esse ano deve crescer o uso de plantas de cobertura. Principalmente esses mix, que envolvem aí várias espécies, desde uma forrageira, com crotalária, com trigo morisco. É bem aquilo que o Zecão fala no seu... Naquele podcast que você gravou com o Zecão aqui. Aquele dia foi uma aula. Eu já ouvi aquele podcast umas três vezes. É justamente isso. Então, eu acredito que a possibilidade da inserção das plantas de cobertura, esse ano, vai ser maior. Mas existe a resistência mesmo. Existe a resistência com relação à adoção de plantas de cobertura. A braquiária, já menos. Porque, assim, Rondônia, algumas das áreas, quem migrou para o cultivo foi o pecuarista. E ele não deixou de ser pecuarista. Então, ele tinha, sei lá, mil hectares, ele planta 350 de lavoura, continua com os outros 650 lá. Mas, daí, o que ele faz? Nessas áreas, ele começa a colocar também o sistema de integração. Agora, mais recente, com a subida do pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul subindo, que ainda não adotam essa prática de fazer a integração. Mas, quem era o pecuarista mesmo, que também está fazendo a agricultura, a grande maioria deles usam a pecuária também, depois de polir do milho, para fazer o pasteurismo e as forrageiras. Mas, tem uma certa resistência ainda. É, muito bom. Faz parte do nosso trabalho, né, Fábio? Fábio, como pesquisador extensionista, levar essa informação e mostrar para o produtor. Às vezes, ele deixa a gente trabalhar um pedacinho da área dele, como teste, e aí ele entende que aquilo é bom e ele vai expandindo. Isso faz parte do processo de desenvolvimento mesmo. Fábio, então a gente sabe que o estado de Rondônia é um estado que tem o seu perfil pecuarista muito característico, que é bom. A agricultura está entrando para trabalhar em paralelo com a pecuária. Hoje a gente sabe que tem desenvolvimento de indústrias de etanol aí. A cultura do algodão está chegando aí na região também. E tem algo que eu achei muito interessante. Eu sempre olhava no mapa e não entendia. Mas o estado, ele passou por um processo, não sei se a gente pode dizer ou não aí, a minha ignorância em termos de história, mas ele passou por um processo de reforma agrária. E quando a gente olha o mapa do estado de Rondônia, você vê áreas muito bem delimitadas. E eu sei que foi o Oscar Niemeyer que fez esse processo de demarcação junto com o exército. E aí quando a gente está em Rondônia e houve o produtor, um representante aí do sindicato dos produtores rurais, ou até mesmo, se eu não me engano, eu acho que a prossoja aí em Rondônia está começando a se desenvolver forte também. As pessoas falam, professor, Rondônia pode quadruplicar, quintuplicar a produção de grãos, assim, de uma safra para outra. Essa divisão, ela funciona bem hoje? Isso está muito bem demarcado? E há mesmo essa possibilidade, Fábio, da agricultura crescer muito rápido aí em Rondônia? E por que não cresceu até agora? O que está faltando? Rondônia, eu acho que era um estado mais marginalizado, vamos dizer assim, marginalizado no sentido de deixar um pouco de lado. Os grandes, começou lá, Luiz Eduardo Magalhães, depois o Mato Piba, aquela região ali. E até então não tinha um olhar para Rondônia. Se a gente pegar Rondônia, apesar de ele estar situado na região amazônica, ele é um estado de transição. É um estado onde você tem zona de transição de um cerrado para um bioma amazônico. Nessa situação, e eu acho que é a região sua, talvez aí um pouquinho mais ao norte, alta floresta, aquela região ali, ela seja muito semelhante a nós aqui. Que é o quê? É o ambiente mais antropizado da região amazônica. É Rondônia. Então, Rondônia é um laboratório, essa é o Alberto. Por quê? Porque se a gente for considerar assim, a modificação de uma região em função da entrada da agricultura, é Rondônia. Mas eu gosto sempre de reforçar isso, Rogério, que isso foi incentivado pelo governo. Sim. Foi incentivado lá no final da década de 70, início da década de 80. Se você viesse para Rondônia e o Inca te desse posse de terra e você não abrisse 80% da área, você não era dono. Então, hoje existe toda essa questão. Eu sou totalmente contra o desmatamento. Deixa eu só reforçar isso aqui. Eu sou contra. Mas naquela época houve um incentivo. Então, se você pega Rondônia, Rondônia foi o estado que mais sofreu modificação, antropização do bioma amazônico. Por que eu digo isso? Que agora começa a ter o avanço posterior ao ciclo da pecuária. Eu nem sei se existe essa expressão, mas eu uso essa expressão dizendo que o estado de Rondônia era um estado pecuarizado. Nós temos aproximadamente, hoje, ainda 6,8 milhões de hectares de pastagem, dos quais estima-se que 60% apresente algum nível de degradação. Então, basicamente, é um estado de pecuária. Nós temos aproximadamente 17 milhões de cabeças de bovinhos. Aí, vamos agora para o outro lado, para o lado da agricultura. Nós fizemos um levantamento, junto com o professor do Instituto Federal de Brasília, sobreposição de mapa. Declividade, temperatura, prestação, topografia. Fizemos uma sobreposição. Pelas nossas estimativas, pelo mapa, que apresenta aptidão para a agricultura, teria em torno de 3, 3 milhões e meio. Se você considerar hoje, hoje, Rondônia deve bater na casa, o ano passado, uns 550, 600 mil hectares. Esse ano, Rondônia vai bater uns 700, 750 mil hectares de soja. Ou seja, nós temos que crescer ainda mais 5 vezes o Kiko cultiva hoje. Eu acredito que ele não vai acontecer de forma rápida, mas ele vai ser linear. Eu acredito que Rondônia seja a nova fronteira agrícola do país, em expansão. O que atrai para Rondônia? São raros os casos, como você mencionou, de a gente ter veranico. Se você falar de veranico aqui, muita gente nem sabe o que é a definição. A gente fica 7 dias, 8 dias sem chuvas, mas não de ficar 15 dias, 16, 18. Esse ano foi um ano que foi isso no Brasil. Então, não se aplica. O que é o problema de Rondônia? É colheita. Aqui... Muita água, né? Muita água. Só que assim, janeiro, a gente já tem bastante noção que janeiro vai ficar 15 dias sem chover. Ou vai chover de manhã, abre o tempo e o pessoal colhe. Então, o que é mais fácil a gente executar? O número de máquinas para colher ou o tempo? O seu problema é tempo de colheita? Põe máquina. Com colocar máquina em cima dessas áreas. Agora, por exemplo, está bastante atípico, Marcio. Nós estamos com praticamente 12 dias sem chuva. Isso não é normal. Aqui também. Entendeu? E isso não é normal. Hoje, andando em algumas áreas, se for dar uma aula prática, o milho já está começando a sentir mais significativamente, então, podendo até comprometer aí. Mas se você pegar, por exemplo, a época de plantio é muito semelhante a de vocês. E esse ano aconteceu aqui. Quem plantou em setembro, colheu 60, 65. Quem plantou na janela, aqui é outubro, 50, 45, 30, 20. Aí varia com a região. E quem plantou em novembro, depois do dia 13, tem gente colhendo média de 80, 82. E dando 18%, 20% de avariado. Aí você pega milho. Milho, o ano passado deve ter plantado os 200, meio hectare. Esse ano já reduz um pouco, porque muita gente perdeu a janela. Então, o que cresceu muito esse ano em Rondônia? Arroz. Com preço travado. Preço bom, né? Preço bom e com preço travado. Coisa que não era comum para o arroz aqui. Então, travou o preço, já deu uma garantia para o produtor. Falou assim, não, eu vou dar sequência para plantar. Então, muita gente que ia fazer milho, acabou fazendo o arroz daqueles que conseguiram plantar mais cedo a soja. É. Essa condição desse ano aqui foi uma escola para todo mundo. Quem plantou no período recomendado não produziu bem. No Mato Grosso, quem plantou cedo teve muito problema. E quem plantou no final aí, teve paciência de esperar um pouco mais, colheu bem. É isso que ainda faz o Brasil ter uma safra recorde. Mas você falou algo em torno de 3,5 milhões de hectares passíveis de ser plantados aí em Rondônia. Uma das características... É isso, Fábio? 3,5 milhões? É isso. Gostaria de reforçar em áreas de pastagem que apresentam algum nível de degradação. Degradação. Sem necessidade de derrubar uma árvore. É. Rondônia é um dos estados aí que tem uma das maiores áreas preservadas do Brasil. E tem um ponto interessante, que chama-se Porto Velho. Nós temos uma saída para o oceano bem aí ao lado, com uma rota muito bem disposta e boas estradas e se bobear daqui a pouco ferrovias para levar essa produção para fora e saindo pelo Nordeste aqui, que acaba economizando algo em torno de 4 dólares por tonelada, 4 a 5 dólares por tonelada. É o que é um rendimento muito bom, né? Economia de frete e lucro para o bolso do produtor. Então, se a gente observar aí, tecnologias estão sendo desenvolvidas, testadas e comprovadas. Um estado que o uso de sementes ele é praticamente a metade do que o resto do Brasil usa para poder plantar. Níveis de produtividade muito bons. E outra, uma integração real de lavoura e pecuária, porque nós vamos utilizar áreas de pecuária que tem variações nos níveis de degradação. Então, quando você traz a agricultura, você reforma esse passo e trabalha com essa dupla utilização. Ou seja, você consegue fazer duas safras em um ano. Se possível, aí, até uma terceira safra de boi, numa pastagem muito mais recuperada, com uma capacidade de unidade animal muito maior por área. Então, eu digo, Rondônia é um gigante adormecido, Fábio. A hora que todo mundo começar a olhar para esse estado com um pouquinho mais de zelo, eu tenho certeza que nós vamos chegar aí nesses 3 milhões e meio, 4 milhões de hectares plantados com grãos e também utilizados com um ganho aí de produção pecuária, com uma das melhores carnes do país, né? Isso sem falar, Rogério, assim, a gente deu um foco na soja no nível. Isso sem falar do potencial de cafeicultura, que é o segundo maior produtor de café canéfora. Isso sem falar da produção de cacau, né? Então, Rondônia, eu gostei muito da expressão que você usou lá no começo, é uma pujança. É um estado, assim, o hino de Rondônia ressalta muito bem o que é o desenvolvimento de Rondônia, os bravadores de Rondônia. Exato. Então, eu vejo que Rondônia está, lógico, a gente precisa trabalhar algumas coisas mais, a logística precisa melhorar também, eu acho que o acesso pela 364, que é a BR que vai finalizar lá no Porto, em alguns trechos dela, ela precisa ser melhorada, no mínimo duplicado, ou uma terceira via para melhorar esses colamentos, porque nesse período agora, que a gente começa aí de janeiro até, mais ou menos abril, se você ficar atrás de 20 carretas ali, dependendo do município que você pegar, você vai demorar para chegar no seu destino. Não que isso seja ruim, isso faz parte do desenvolvimento, mas para a mobilidade urbana, como tem várias cidades que passam por dentro, às vezes isso poderia ser melhor planejado. É, e Fábio, você falou, tocou num ponto aí, que o seu xará, o Fábio Marques, que participou do episódio 229, falando sobre cacau, ele nos trouxe um dado muito importante, a cultura do cacau nos estados de Rondônia e do Pará, elas são consideradas áreas de preservação. Então, o produtor que planta o cacau, a área de produção de cacau, ela, por ser uma planta nativa da região, ela entra como incentivo, como área de preservação. Então, realmente, nós estamos discutindo aqui agricultura e pecuária, agricultura de grandes culturas, mas tem o cacau, tem o café, tem o potencial de produção de hortaliças e outras frutas. A gente tem maracujá, tem a temóia, tem a... O eixir, Rondônia produz bastante peixe também. Muito peixe, né? Então, e fora o potencial turístico, né? Sei que tem bons rios para pesca, e a turma gosta bastante. Então, esse é o nosso Brasil, né, Fábio? Esse é o Brasil que está nas nossas mãos, e eu digo, se ninguém atrapalhar, já está bom demais, viu? Que jóia, viu, Fábio? Muito bacana saber que você está na frente aí, na universidade desses trabalhos, e você faz parte de um programa de pós-graduação aí da universidade, né? Sim, aqui nós temos um programa de pós-graduação chamado Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas Amazônicos. Nós temos duas linhas de pesquisa, uma das linhas de pesquisa trabalha com sistemas integrados de produção agropecuária, e a outra linha de pesquisa trabalha com a interação do solo, planta-atmosfera. Então, são essas duas linhas de pesquisa. Eu, agora, estava até consultando aqui, a hora que você estava comentando com relação ao bem do plantio direto, e eu vejo assim, nós temos aqui no estado, nós temos aqui na universidade, talvez a área de mais longa duração de plantio direto da Amazônia. Que bacana! Foi implantado em 2007, então ele já vai para 17 anos aí de plantio direto. E são dados bastante consolidados, comparando sempre o plantio direto com o plantio conversional, e a gente tem um incremento expressivo de carbono orgânico no solo. E quando a gente compara com alguns outros trabalhos a nível de Brasil, a gente observa que aqui na Amazônia não compromete tanto o sistema do plantio direto como alguns trabalhos mais voltados para o sudeste do Brasil, quando fala que há um maior incremento da compactação, e assim por diante. Para nós, nós não temos muito esse problema. Eu acredito que seja pelos índices pulvermétricos que nós temos, pelo aporte de matéria orgânica também. Que legal. Ô, Fábio, eu tive a honra de receber aqui na universidade, e na minha casa, o professor Ratanlau, da Universidade de Ohio, da Ohio State University. Ele foi prêmio Nobel. E ele é um dos grandes defensores, e trabalhos aí pelo mundo inteiro, falando sobre sequestro de carbono na agricultura. E ele diz, né, fala que a agricultura é uma das grandes fontes de sequestro de carbono. E quando a gente trabalha com plantio direto, se você imaginar, na camada de 0 a 5 centímetros, 3% de matéria orgânica, que é um índice muito alto para nós, mas somado isso a toda a área agricultável que a gente tem, a gente consegue sequestrar carbono aí de muitos e muitos processos agroindustriais ou industriais ligados à evolução e ao desenvolvimento. Não estou dizendo que a gente não tem que gerar. O desenvolvimento necessita hoje da geração de carbono. Mas a gente tem como recapturar isso. E muitas vezes a gente fala, não, é só a floresta. Poucos sabem que a floresta já estabilizada, ela praticamente não captura carbono. O que a gente precisa é de culturas que tenham um alto potencial. Eu não sei como é o desenvolvimento da cultura da cana em Rondônia, mas a cana tem a possibilidade de fixar aí mais de 300 toneladas de material orgânico por hectare com a cana verde. Então isso são formas da gente manter esse carbono preso. E o solo é a maior fonte e a maior forma de se sequestrar esse carbono que muitas vezes acaba causando problemas para a gente aí no dia a dia. E a agricultura é isso. Então uma agricultura bem feita com técnicas e tecnologias, ela está ajudando muito o meio ambiente hoje, né, Fábio? Com certeza, com certeza. Você comentou com relação à cana, a Rondônia já teve duas usinas, depois ficou só uma, mas não existe incentivo por estar no bioma amazônico, não existe um incentivo para linhas de crédito, por linhas de financiamento, então não vai para frente. A cultura daria para plantar aqui, a gente já teve alguns trabalhos aqui, mas ela, por não haver incentivo, então as usinas acabaram não investindo. É, a produção industrial de cana acaba sendo minimizada. A gente sabe que tem um pecuarista, o outro tem a cana lá para fornecer para o animal, né? Mas que bacana, Fábio, olha, sempre legal, a gente conversa muito pelo WhatsApp aí, pelo Instagram, no dia a dia. Faz tempo que eu estava para trazer você aqui, para falar um pouco, e acho que faltou muita coisa que vai ficar para um próximo episódio, que a gente já está quase uma hora aqui batendo papo. Mas é muito interessante, eu queria trazer, e quero trazer mais sobre o estado de Rondônia, para que o Brasil e o mundo conheça o que é essa região. Para incentivar essa turma nova que está se formando, ir para aí trabalhar, você falou que tem uma demanda muito grande. A universidade aí tem que abrir mais campi ou abrir mais vagas. A gente precisa de gente para desenvolver esse estado, que é um estado pujante. É uma realidade na produção agrícola desse Brasil. Então, parabéns a você que está aí, desenvolvendo esses trabalhos, se virando nos 30, fazendo muito mais do que é o seu dever, dando aula de um monte de disciplina, não para. Eu vejo que final de semana você está rodando aí com os alunos, e se tudo der certo, eu quero fazer uma visita, fazer uma palestra para os meninos aí, passar uma semana, quem sabe, com vocês, conhecendo aí a região, porque eu gosto muito de conhecer partes do Brasil que eu não tive a oportunidade ainda. Parabéns, viu, Fábio? Muito obrigado. Eu agradeço, Rogério, o convite para fazer esse bate-papo. De antemão, já falo que você já está convidado para vir passar aqui um período com a gente. Aproveitamos para esse período que você esteja aqui, a gente está um pulinho aqui no Rio Guacoré, dar uma pescada, conhecer a região, eu acho que não existe cor-do-sol mais bonito do que o do Rio Guacoré, não sei se você já conhece. Não conheço. É fantástico, é encantador. Então, eu agradeço o convite, obrigado pela oportunidade. Nós, como Universidade Federal de Rondônia, estamos com as portas abertas para aquilo que a gente puder contribuir com a sociedade, do ponto de vista de extensão, de pesquisa, de ensino, e coloco à disposição o que você precisar de nós aqui da universidade, o que precisar para a gente fazer, talvez, umas parcerias juntos aí, eu estou à disposição. Muito obrigado, parabéns novamente pelo trabalho que você vem realizando. Isso ajuda a desenvolver os aspectos de aprendizado dos alunos, mas também a desenvolver a economia do agro e divulgar a ciência e as pesquisas do agro. Fábio, muito obrigado. Essa é a nossa função mesmo de divulgar esse agro gigantesco que a gente tanto gosta do Brasil. Você falou do programa de pós-graduação, falou dos trabalhos que você desenvolve para as empresas ou para os candidatos que querem buscar contato, parceria, ou até mesmo se candidatar aí no programa de pós-graduação. Vamos deixar aqui embaixo na descrição do episódio para quem está assistindo pelo YouTube ou para quem está ouvindo. É só olhar aí na descrição do episódio e clicar nos links da universidade, do programa de pós-graduação e do Instagram do professor Fábio, que através do Instagram você consegue conversar aí e chegar à informação que for necessária. Fabião, muito obrigado. Espero que você tenha aí um bom resto de safra, né? Porque não dá mais para falar em final de safra que esse Brasil está rodando 100% 24 horas e que a gente possa se encontrar brevemente e você venha trazer mais novidades. Muito obrigado, viu, Fábio? Forte abraço. Show de bola, Rogério. Eu que agradeço. Um abração. Valeu. E a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no CastBox e Favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Esse podcast foi editado por Edição O Demende. Siga no Instagram, arroba Edição O Demende ou acesse o site ediçãoondemand.com.br Música Música Música